Nesse ano, as audiências públicas da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para o ano de 2024 acontecem no período noturno. A Secretaria da Saúde abre o ciclo de audiências na terça-feira, dia 13, a partir das 6 da tarde. Na sequência, às 7 da noite, é a vez da Secretaria da Fazenda. Já na quarta-feira, dia 14, às 6 da tarde, a Câmara Municipal apresenta as diretrizes orçamentárias para o ano que vem e, na sequência, às 7 da noite, acontece a audiência pública da Secretaria de Educação. Já na quinta-feira, dia 15 de junho, a partir das 6 da tarde, acontece a audiência pública da Secretaria de Governo que faz um panorama do orçamento das demais secretarias. E ela fecha o ciclo das audiências públicas da LDO 2024. Então, não deixe de acompanhar essas audiências públicas online pelas plataformas e redes sociais do Legislativo ou, então, vindo aqui, presencialmente, na sede da Câmara, que fica na Avenida Guarulhos, 845 Vila Augusta. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. TV Câmara Guarulhos